O acordo de cooperação técnica entre o município de Coronel Vivida e a União Federal marca o início do processo de licitação para contratar uma empresa responsável pela construção de duas vias marginais ao longo das BR-158 e 373 que atravessam o município. Nós tivemos na última quinta-feira um grande momento para Coronel Vivida, um momento histórico, que foi a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o município de Coronel Vivida e a União Federal. Através da assinatura desse documento, a União Federal autoriza o município a iniciar o processo de contratação da empresa através do processo licitatório para a gente poder executar uma obra muito sonhada aqui pelo nosso município, que é a execução, a edificação de duas vias marginais às margens das BR-373 e 158 que cortam o nosso município. Com um investimento total de 35 milhões, o projeto aprovado pelo DENIT, Ministério de Transporte, conta com 9 milhões, provenientes de uma verba destinada pelo deputado federal Fernando Jacobo. A previsão é de que as obras comecem em 3 a 4 meses e que sejam concluídas em 3 a 4 anos. É uma obra estruturante, é uma obra de infraestrutura. Nós trabalhamos um projeto para a construção dessas duas vias marginais ao longo das margens das BRs referidas, aproximadamente 6 quilômetros de extensão. Essas vias marginais contemplarão, além de, claro, calçada para pedestres e iluminação baixa. Então vai dar não só a segurança na logística, no transporte de cargas, na segurança daqueles que ingressam e saem todos os dias dessas inúmeras empresas que estão instaladas às margens das BRs, mas também vai mudar a cara do nosso município.